E o festival reúne gastronomia e muita música em Ribeirão Preto, tá? É o Burning Fest e vai até domingo em uma praça da zona sul da cidade. Hum, falou em comida, em festa. Eu vou direto agora com o Gustavo Batista, deixa espiar. Gustavão, olha, festa, comida, final de semana, uma combinação perfeita. E já tem carne assando por aí? Conta pra gente. Olha só, Valentim, dá pra ver pelo sol aqui, né? O pessoal gosta muito de rock, MPB por aqui. E também tem muita comida, muita bebida. Roberto Luiz vai mostrar aqui pra gente. São cerca de 20 expositores e mais de 200 pessoas envolvidas neste festival aqui, que é o Burning Fest, que é considerado um dos maiores festivais de churrasco do Brasil. A gente pode ver que a praça está toda tomada aqui em Ribeirão Preto, na zona sul. E tudo começa aqui, ó, pra quem gosta de bebida, né? Quem gosta de bebida pode curtir aqui um chope artesanal. O pessoal tá já se aproveitando aqui sexta-feira, olha lá, ó. Tem chope artesanal aqui pra as pessoas que vieram aqui poderem curtir. E tem uma mesa preparada especialmente aqui pro Balanço Geral, Valentim, que a gente vai agora mostrar aqui com a Cris, que é uma das organizadoras deste evento. Tudo bem, Cris? Boa tarde. Boa tarde. Cris, um evento que começou no ano passado e retrasado já, quase dois anos. E vocês estão percorrendo o estado de São Paulo inteiro, Minas Gerais, Paraná. Isso aí, isso mesmo. O evento nasceu em Osasco, em São Paulo, e aí a gente saiu de Osasco pro mundo aí, estamos percorrendo várias cidades já. Já essa daqui já é a 48ª edição. Vamos mostrar um pouquinho o que tem aqui na mesa que vocês prepararam especialmente pra gente ver que carne suína não falta aqui, né? Explica o que tem aqui pra gente. Vamos lá. Aqui a gente tem uma pequena amostra de tudo que a gente tem a oferecer no evento, né? Então, a gente tem uma parte aqui dos assadores com costela, com torresmo de rolo, tem os hambúrgueres, a gente tem as comidas de tachos, lanches de churrasco, sucos naturais, drinks, cerveja, os doces. Um evento bem completo. E aí, além de poder apreciar tudo isso aqui, explica pra mim o que acontece em relação ao desafio, né? A pessoa pode vir até aqui, entra na internet, na internet ela já pode votar em alguma das comidas que estão aqui. Exatamente. Aqui no Burning Fest a gente promove a batalha dos assadores. Como é que funciona? O pessoal vem pro festival, degusta, prova aqui os seus assadores, aí, através lá, entra lá no Insta, vai ter lá um linkzinho, vote aqui, e lá ele escolhe o assador preferido dele, o que ele mais curtiu, o que mais gostou. E no domingo, sempre no último dia de evento, a gente faz uma degustação presencial. A gente seleciona oito sortudos aí, de forma aleatória, e divide o grupo, e sai degustando os assadores. Faz a votação presencial também, a gente apura os votos, e no final do dia a gente premia o assador campeão. Além da comida, tem também boa música pra quem gosta de pop rock. Quem que vai se apresentar aqui hoje, nesse final de semana? Olha, a gente tem algumas bandas. Hoje a gente tem Legião Urbana, Mitologia e Intuição, vamos ter cover de Chalibral, cover do Rei Jaguez, Machine, cover do ACDC, enfim, um line-up de shows bem completo e bem bacana pra quem curte rock and roll. Cris, eu vou dar uma passeada aqui agora com o Roberto Luiz. O Roberto Luiz já mostrou aqui pra gente que a gente tem uma chapa aqui, né? Uma churrasqueira que tá pegando fogo aqui, né? Tem alguns hambúrgueres que estão aqui, nesse instante, sendo assados. E além disso, a gente tem logo aqui do lado, né? A gente tem uma cultura caipira aqui da região, gosta muito de carne suína, gosta muito de costela, né, Valentim? Olha só, tem costela de chão aqui e tem aquele torresmo de rolo logo aqui do lado, aqui sendo assado de uma maneira bem tradicional aqui, pelo meu companheiro aqui. Como que você chama? Daniel. Daniel, explica pra gente, por que tem que ter esse preparo desse jeito que a gente tá vendo aqui? A gente prepara na lenha mesmo, pra manter o sabor, a suculência da carne, e ela vai assando e defumando, como nossos antepassados faziam lá no Rio Grande do Sul e também nossos indígenas, né, que iam defumando a carne pra manter o sabor dela. Quantas horas tem que ficar aqui assando? Em torno, mais ou menos, de 12 horas. Então, quem vir aqui de noite vai poder apreciar o que vocês começaram lá de manhãzinha. Isso aí. De noite só pode chegar que tem uma costela fogo de chão, raiz e bem verdadeira mesmo, com aquele sabor defumado e assado ao mesmo tempo. Além disso, tem algumas panelas diferentes aqui, mostra pra gente. Tem alguns churrascos mais tradicionais. Eu vi que vocês estavam fazendo aquele arroz diferente ali. O que é aquele arroz ali? O que tem que ter no arroz carreteiro original lá do Rio Grande do Sul? Ó, tem que ter bastante linguiça, um bacon, costela, carne seca, linguiça seca, e um cheirinho verde pra dar aquele sabor, e um queijinho, né, que não pode faltar. Aí fica tudo muito gostoso. Ah, suculento. Ah, com certeza. A gente vai continuar nossa andança aqui pra encerrar nosso passeio aqui por esse festival, o Burnifest, aqui em Ribeirão Preto. É, Valente, porque a gente vai lá, olha só que interessante. Tem um varal aqui, só que esse varal aqui, ele não seca a roupa, não. Esse varal que tá aqui no Burnifest, olha lá só que legal. O Beto Luiz vai mostrar agora, distante aqui pra gente. Ele assa carne, olha só que delícia. Ele tem linguiça e uma série de carnes ali. E existe ali, num processo de assar essas carnes, um pouco diferente do que a gente mostrou agora, com esse colega lá do Rio Grande do Sul. Olha só, eu tô aqui com água na boca, viu, Valente? Olha só. Vou conversar aqui com o companheiro, como que você chama? Daniel. Daniel, explica pra gente aí todo esse processo que vocês estão fazendo, um pouco diferente do colega de vocês lá de cima, né? Como que funciona aqui esse processo de assar a carne? Isso. O nosso processo é feito na brasa. Então a gente deixa um fogo mais brando, sem muito fogo na carne, aonde ela vai assando por horas e ela deixa todo o suco da carne dela, fica tudo dentro dela. Então ela fica aquela carne suculenta, aquela carne saborosa. Ela não resseca, ela fica bem suculenta mesmo. Isso vale pra todas as carnes, como a gente tá vendo aí, né? Isso. Aí o torresmo, a gente também faz esse processo na brasa. Só que o torresmo, ali ele só é assado e a gente utiliza pra desidratar o couro dele. Depois desse processo, a gente passa ele até na fritura, pra ele fazer aquela pururuca dele no couro. E aí fica gostoso, né? Agora vamos passar o serviço aqui pra quem acompanha o Balanço Geral. Ficou aí com água na boca, né, Valente? Olha só. O evento começa às 5 da tarde, né? Por enquanto ele não tá aberto, né? Tem todo esse preparo aqui hoje, a partir das 5 horas da tarde, né? Hoje, amanhã e domingo, né? E está localizado aqui na Praça João Marquesi, localizada na Avenida Tomás Nogueira Gaia, 194, no bairro Jardim São Luís, em Ribeirão Preto. Tá tudo montado aqui. Eu vou conversar agora com a Cris pra dar a última informação, que na verdade no sábado e no domingo também funciona no horário do almoço. Isso mesmo. Sábado e domingo o evento começa do meio-dia até as 22 horas. Ou seja, pode vir com a família almoçar, tomar um café da tarde e até jantar, se for preciso. Aqui na Praça, então vamos reforçar mais uma vez, João Marquesi, Tomás Nogueira Gaia, 194, então hoje a partir das 5 e amanhã e domingo a partir do meio-dia? Do meio-dia, exatamente até as 22 horas todos os dias. E aí, Valentim, tá aí. Quem quiser vir aqui apreciar, quem quiser vir curtir só uma boa música aqui nessa praça que fica na zona sul de Ribeirão Preto, pode curtir. Eu vou encerrar esse link aqui, vou pedir pro Roberto Luiz voltar um pouco aqui atrás, porque o pessoal pediu, você tem que provar uma carne aqui com a gente. Olha só, agora eu vou passar a vontade em você, viu, Valentim? Olha, você tem uma carninha aqui. Essa carne aqui é especial, viu? A carne de vaguio. Vaguio é uma das raças bovinas mais nobres, que tem, olha, muito macia, muito gostosa. O Tamo do Conceiro no estúdio, Valentim. Mas é muito cara de posse, Gustavo. Ó, você viu o que ele falou? O pessoal pediu aqui pra eu provar uma carne. Ó, rapaz, você vai fazer esse esforço, né, Gustavo Batista, pra vir passar aí essa inveja. Eita, olha, é uma só, viu, Gustavo Batista? É uma só, viu? Ela vai comer a bandejinha toda. Valeu, Gustavo. Obrigado, meu irmão. Tem que aproveitar. Carne boa, comida boa, cestou. O Gustavo Batista dando essa dica pra gente aqui no Balão Geral. Valeu, Gustavão.